E aí amigos, eu pensei em gravar um vlog de rotina de um dia na vida de uma jovem universitária que trabalha também com a internet E é isso que a gente vai fazer hoje, eu já vou começar o dia sentando na frente do computador pra editar vídeo pra este canal que você tá vendo neste momento Porque eu quero que o vídeo saia ainda hoje e eu demoro um pouco pra editar Um pouco a ser otimista, eu demoro pra editar vídeo, principalmente pra cá pro YouTube Então provavelmente vou acabar ficando a manhã toda nisso, então eu vou começar logo Percebi que não me apresentei, então se é a primeira vez que eu tô aqui, caiu de paraquedas aqui do nada, prazer, eu sou a Rai E eu gravo conteúdo pra esse canal falando sobre faculdade, estudos, aprendizado de idiomas, leitura e muito mais Eu também faço duas faculdades, mas como eu ainda tô de férias... Obrigado, Sol Minha gata passou na frente No momento eu ainda tô de férias de uma delas, que é a Comércio Exterior Mas eu tenho aula ainda hoje de relações internacionais, então... É isso Agora eu vou fazer uma caneca de café Pra me motivar a viver, porque eu tô com muita preguiça de tudo E vou fazer a thumbnail pro vídeo novo e resolver algumas outras burocracias de trabalho Comércio Exterior E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto